Polêmica em torno das operações futuras do aeroporto Salgado Filho. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa questionou a possível substituição por um novo aeroporto na região metropolitana. A Secretaria de Aviação Civil, ligada ao Ministério dos Transportes, diz que não tem condições, não há, não pode, na verdade, não pode, não garante que o edital de concessão do Salgado Filho para iniciativa privada está em andamento. O leilão pode acontecer ainda no segundo semestre. A audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa Gaúcha trouxe preocupações sobre o edital de concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, aberto em maio pela Secretaria de Aviação Civil. Primeiro pela privatização dos serviços, o que já ocorreu em outros aeroportos brasileiros. Essas privatizações que ocorreram em Viracopos, Guarulhos e Brasília, as privatizações não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações, né, quem adquiriu. Quer dizer, a Infraero está colocando dinheiro nesses aeroportos. Quer dizer, o governo continua colocando dinheiro nesses aeroportos quando foi privatizado 51% deles. A outra questão, surgida por denúncia aos deputados que propuseram a audiência pública, seria o possível fechamento e a substituição do aeroporto de Porto Alegre. O segundo consta, o quinto comar também iria para Portão, a 48 quilômetros de Porto Alegre. Então isso nós não podemos admitir. E Porto Alegre e Boston são cidades mundialmente conhecidas, não é isso, Fernanda? Exatamente por ter um aeroporto viável, compatível no centro da cidade. Quer dizer, isso é uma referência. O edital de concessão do Salgado Filho prevê investimentos de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A empresa ou consórcio privado vencedor do leilão operaria todos os serviços sem a participação da Infraero por 25 anos. Entre as obras obrigatórias previstas estão o aumento do pátio para aeronaves, a construção de novo edifício garagem, novas pontes de embarque e principalmente a ampliação da pista atual do aeroporto até os 3.200 metros, aumentando a capacidade de recebimentos de aviões de carga. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que promoveu audiências públicas nas capitais onde os aeroportos estão sendo privatizados, foi convidada, mas não enviou representantes à reunião hoje. Tanto o superintendente do aeroporto quanto o diretor de planejamento da Infraero explicaram que a empresa não tem gerência sobre a concessão, mas confirmaram que as obras em andamento estão sofrendo com os cortes de orçamento. O que a Infraero tem feito nesses últimos 1 ou 2 anos é tentar priorizar aquilo que é crítico, essencial para garantir a segurança, a navegação aérea da faixa dos aeroportos, do funcionamento. Isso tem retardado a execução de algumas obras, por exemplo, a ampliação da pista. Atualmente a movimentação no Salgado Filho é de 8 milhões e 400 mil passageiros por ano e 38 mil toneladas em cargas despachadas.